Vamos começar, vamos iniciar nossa aula, vamos fazer a nossa aula que nós precisamos. Bom, terminou o feriado, terça-feira, com cara de segunda. Deixa eu compartilhar minha tela para nós começarmos. Peguem o livro de vocês, unidade 6, nós vamos usar o livro hoje. Pronto, está aqui, deixa eu subir aqui a minha tela, colocar as anotações. Lembrando que tem gente que me deve ainda coisas no Ecléssico, gente. Tem atividade no Ecléssico que ainda está aberta, que ainda está em brancô. Então, volta lá rapidão, faça atividades, não deixa nenhuma para trás. Porque daqui uns dias começam as provas e a gente bloqueia tudo. E vocês sabem, se não fizer as atividades, vão ficar de recuperação. Porque metade da prova, metade da nota é aulas, prova, e a outra metade são atividades e tarefas. Se não fizer, está de recuperação automática. Bom, na unidade 6, hoje nós vamos ver leitura e interpretação. Mas está inclusa aí sentimentos, instrumentos musicais e pretérito perfeito. Então, vai ter gramática e vai ter vocabulário. Como eu estou dizendo hoje, começa aqui na unidade 6. E a unidade 6 já começa com alguns tipos de sentimentos. E aí eu tenho por bolinhas aqui. Então, começa aqui, ó. Feliz, triste e contento. Na outra página. Satisfeito e relaxado. Miedoso, medroso, temeroso, cobarde. Preocupado, turbado. Atontado, aturdido, tchalado. Com vergonha, avergonzado, desconcertado. Todos são sentimentos. São muito parecidos. Mas eu aconselho a você a traduzir cada um deles. Porque são todos sinônimos. Por exemplo, pega esse aqui, ó. Feliz, alegre e contente. São todos parecidos. Está tranquilo, está de boa. Mas vou pegar uma que tem uma palavra aqui. Esse vizinho. Com rábia, enfadado, enorrado, cascarrabia, borde, quisquichoso, mal-humorado. Todos são sinônimos. Mas, ó. Com raiva. Então, você vai ter que saber os outros. Enfadado. O que é enfadado? Tem que saber que a pessoa está com raiva. Mas, se você não colocar aqui, pode ser que essa palavra caia em outro lugar e você não saiba. Então, tem que saber traduzir cada um deles. Beleza? Esse é o meu conselho. Não é tarefa. Não é para você me mandar essa tradução. É para você saber os sentimentos e as emoções. Certo? Porque aqui as pessoas dizem, ó. Como me sinto? Eu me sinto desse jeito. Como eu penso? Eu penso dessa forma. Como eu actuo? As minhas ações dessa forma. Como me sinto? Então, todos são pensamentos, atitudes e sentimentos. Então, façam isso. Beleza? Meu conselho, traduzam. Mas não me mandem. Isso é para vocês. E aí, no próximo, esse aqui é o mesmo do anterior, eu tenho aqui uma historinha sobre música, classe de música, escola com música. Você vai ouvir a história, eu vou tocar o áudio e depois nós temos algumas perguntas sobre ele, né? Mas, primeiramente, ouçam o áudio da história. Deixa eu voltar aqui para pegar meu áudio. Oitavo ano de espanhol. O áudio é sempre, deixa eu pegar qual é o número do áudio. 18, 19, áudio 19, ouçam. A ler e a escutar. Página 84. O concierto da banda do VIII B. Os alunos chegaram bem temprano para fazer o último ensaio com Mariana Nela, a directora da banda do cole. Cada quem traia seu instrumento musical. Havia no espaço sillas puestas e alguns instrumentos já posicionados. violín, guitarra, tambor, pandero, platillos, ukelele, flauta, contrabajo, violoncelo, piano, maracas, xilófano, triângulos, cajão peruano, armônica, clave, etc. Olá, chicas. Llevo praticando um ano e dois meses. Agora, queda pouco já para o concierto. Por o dinheiro que se recaude este ano, van a construir uma sala musical no cole. O ensaias? Sim. A mí também me faz muita ilusão. Os anos anteriores, as outras classes o fizeram muito bem, em especial os instrumentos de bien de percussão. Supe que as outras classes do cole também estão praticando desde há muito tempo. Os do ano passado ganaram seis medalhas. Vaya, que bom serão, né? Mas estou seguro de que irá bem. Na flota, eu, desde logo, pondrei meu granito de arena. Llegan as outras mochachas e mochachos da banda. Todos se han dedicado aos ensaios em grupos pequenos, segundo os instrumentos que tocam. Quando Mario cruza a porta do gimnasio, em uma silla de ruedas, todos os miram asombrados. Mario, o que é o que aconteceu? Antes de ayer, tropecé em uma balda suelta na acera, cerca de minha casa, Mientras jogava ao futebol com meus amigos da rua e me rompí a perna. Não enviou nenhum mensagem ao grupo porque não enjei sem imóvel, Mientras estava no hospital. No sinto. Que lástima. E como has podido vir à classe hoje? Um amigo me trajo. Me han autorizado a vir, Mas também me prescribieron medicamentos fortes. Eu recomendé ao médico o do concierto. Me dijo que posso participar, Mas hoje só vim a dizer que praticarei em casa. Já me havia preparado antes, Por isso, estou tranquilo. O dia do concierto, Se só alguém pudesse me apoiar, Ponendo o arpa na posição adequada no escenario, Eu a tocaré. Sei que minha intervenção é muito importante Para que podamos cerrar com broche de ouro. Vocês sabem que a escola necessita o dinheiro do concierto Para comprar mais instrumentos E poder ter uma sala adequada para os ensaios da banda. Sei que cada um de vocês Há feito o melhor praticando em sua casa E participando em os ensaios estes. Os 40 alunos se sentam, Cada um com seu instrumento, E, sob as instruções da diretora da banda, Preparam seu último número antes do concierto. Mariana se coloca em frente E, com palmas, Lama a atenção de todos Sobre o importante momento que se aproxima. Luego nos anima a darlo todo. Todos están pendientes de lo que pasará. Sus corazones, Latiendo de ansiedad e expectativa, Os fazem temblar. A que hora será a apresentação? A das sete e meia da noite. Obrigada, diretora. Um saludo. Me despido de você por adelantado, Porque quando ao final Salgan correndo todos, Já não poderei fazer isso. Vou viajar depois do concierto. Ok, bom viaje. E que trabalhe bem. Até a vista. Bom, muito bem. Esse é o áudio. Deixa eu parar ele aqui. Pronto. Esse é o áudio da história. E é... Alunos da escola Chegam para... Participam de uma banda. E aqui tem um monte de instrumentos. Eles são separados em grupos, Por exemplo, de corda, De sopro, De... De... Treinam separado. Depois se juntam em treinão juntos na escola. Vai ter uma apresentação. Essa apresentação vale ponto. E vale uma competição. E essa competição, O prêmio é em dinheiro. E eles já tem um uso específico para esse dinheiro. Eles já sabem o que vão fazer com o dinheiro. E são muitos alunos. São 40 alunos envolvidos. Então, é um grupo grande. E aí alguém comentou que o ano passado, Esse mesmo grupo, Ou o grupo anterior, Desculpa. Ganhou muitas medalhas. E eram muito bons. E eles esperam ser tão bons quanto os outros anteriores. Então, essa é a historinha. Bom. Na segunda parte, Eu tenho aqui A pergunta número um. Ao realizar o concerto, Eles vão arrecadar fundos. Arrecadar dinheiro. E aí eu quero que você coloque na número um, Dois usos para esse dinheiro. São dois, Eles vão usar o dinheiro para duas coisas específicas. Então, a número um, Coloque as duas coisas que eles vão usar o dinheiro. E a número dois, Eu tenho Diego, Amanda, Mário, Rebeca e Marianela. Quem a quem se refere cada frase. Então, tem uns que vão se repetir. Tem um que não vai repetir. Mas, quase todos eles se repetem aqui. Então, coloca primeiro o número um, E o número dois. Então, eu dou um tempo para vocês, Para completar o um e o dois, De acordo com a historinha. De acordo com o texto. E aí a gente volta para corrigir. Lembrando, Número um, Vamos fazer o uso do dinheiro para duas coisas específicas. Coloca as duas aqui. E o número dois, Relacionar a frase, A pessoa. Beleza? Um minutinho para vocês, Eu volto para a gente corrigir. Vai lá, rapidão. Vai lá, rapidão. O número dois, Obrigado. 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 Bom, vamos, vamos. Quando pular aqui para o 21 aqui o meu relógio, eu começo. Pronto, pronto, oito e vinte e um. Então vamos voltar no texto aqui para mostrar os dois motivos pelo qual eles estão fazendo o conceito. Voltando aqui, primeiramente, a Amanda diz aqui, ó. Que usará o dinheiro para construir uma sala musical nova. E aqui embaixo, a professora, a chefe da Marianela, ela diz bem aqui, ó. Vocês sabem que a escola necessita do dinheiro do conceito para comprar mais instrumentos e preparar uma sala adequada para os ensaios da banda. Então esses são os dois motivos. Comprar instrumentos musicais e preparar uma sala de ensaios, uma sala de música adequada. Esses são os dois motivos que eles estão ensaiando para fazer essa participação. Beleza? E aí, voltando para o texto, aí agora tem aqui as pessoas. E vamos primeiro por parte. O Diego, ele é o número um. Vou colocar aqui o... Vai ficar meio encavaladinho, mas tá bom. Ele demonstra interesse pela recuperação do amigo, quando o amigo chega na cadeira de rodas. E o Diego, esse é somente. Número dois, a Amanda. A Amanda, ela diz que ela tem mais de um ano que ela tá praticando. Ó aqui, ó. Leva mais de um ano praticando, ensaiando. Muito bem. A Amanda também. Quando ela diz que quando acabar o concerto, ela e os pais viajarão. Nem terá tempo de conversar com os colegas. Ela já agradeceu agora. Essa foi a Amanda. O número três. O Mário. Esse tá aqui. Vou colocar na frente para não cavalar. Esteve ingressado com os colegas por um tempo. E também lá embaixo. O instrumento dele é o instrumento dos anjos. Depois vão ter que achar lá que é uma arpa. Ele diz que é só para pedir os colegas para colocar o instrumento no lugar certo que ele toca. Que é o instrumento dos anjos. A Rebeca. Ela sabe as informações. Vou colocar na frente da Rebeca também. Sabe as informações sobre o ano passado. Diz que ganharam várias medalhas. E ela também toca o instrumento do instrumento do instrumento de sopro. Vou colocar aqui na frente também. Toca no instrumento de viento. Muito bem. 4 e 4. E a senhora Marianela dirige os ensaios, que ela é a chefe da banda, é a professora lá, a chefe, dirige os ensaios e anima todos os colegas, todos os alunos a fazer o seu melhor. Aí está. E aí lembrando, cadê o Mário? Foi o moleque que teve o acidente, ele não pôde participar dos últimos ensaios, mas estava preparado já, disse que tinha praticado muito, então ele está pronto. Então ficou, um, três, dois, quatro, cinco, quatro, três, três, dois, cinco. Essa é a ordem. Aqui embaixo, mais duas perguntas. E a número três é, achar lá no texto, instrumentos de corda, instrumentos de sopro e instrumentos de percussão. Tem um monte lá. E aqui é uma pergunta pessoal. Vocês viram que a escola não tem local adequado para eles treinarem, para eles praticarem. E aí você vai dar a ideia. Lembrando que são 40 alunos envolvidos. Em que lugar da escola eles se reuniram para ensaiar? Você que vai colocar, você que imagina, em que lugar da escola eles ensaiaram? E por que razão esse ensaio foi ali? Então imagina você, onde você colocaria 40 alunos para ensaiar na escola? E o porquê? Então essa é a pergunta aqui da quatro, mas só que ela é pessoal. Beleza? Só voltando aqui um pouquinho, no texto, aqui ó, vocês têm esse monte de instrumentos. Ó, tem um monte de instrumentos aqui. Vocês vão separar lá o que é de sopro, o que é de corda e o que é de percussão. Então é só pegar esse monte de instrumento aqui, colocar lá. Lembrando que tem mais aqui para baixo a harpa do garoto que ele toca, que não está ali. A harpa dele também está aqui embaixo. Então, pega esse monte de instrumento, coloca no número 3 e depois dá a sua opinião pessoal sobre a 4. Mais um minutinho para vocês e aí eu volto para a gente corrigir. Então vai lá. 3 e 4, rapidinho. Obrigado. 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 Mais um minutinho e nós começamos também, tá? Então, rapidão. Quando pular aqui o meu relógio para 31, eu começo. Aí a gente corrige o 3 e o 4. Obrigado. Colou, pulou. Tá na hora. Então, vamos que vamos. Bom, acho que vai fazer uma baguncinha aqui, mas vamos lá. Dizendo lá pela coisa, pela lista. Nós temos de corda, violino, guitarra, ukulele, ukulele, não ukulele, ukulele. Temos mais contrabarro, violoncelo, piano, que também é de corda, né? Piano. Ixi, vai dar uma encavaladinha aqui, mas tá bom. Violin, guitarra, ukulele, contrabarro, violoncelo, piano. São esses. Lá mencionados os instrumentos de corda. Instrumentos de sopro, que disseram, tem flauta. E harmônica. Se você não sabe, harmônica é uma... A gaita. Obrigado, gaita. Isso que tava procurando o nome, gaita. Harmônica. E instrumentos de percussão. Ops, é com M. Tambor. Pandero. Pandero. Aí tem os platílios. Se fosse teclado, seria de percussão e eletrônico. Mas como é de corda, lá só fica em piano. Maracas. Zilófono. Zilófono. Triângulo. Vá, se tu escreveu... Você escreveu zolífono. Eita! Valeu, obrigado, Neuta. Menina, é porque eu tenho que... Mas... Foi mal. Foi mal. Zilófono. Triângulo. E claves. Claves são as madeirinhas que se... Faz lá o som deles lá. Bom, e também tem o cajón peruano. Cajón. Vou colocar só o cajón. Certo? Porque aí ele diz também que tem um cajón peruano. Cadê o meu assento pra roubar o meu cajón? Bom, acho que são esses. Tambor, pandeiro, platilhos, maracas, zilófono, triângulo, claves e cajón. Certo? Então, esses são os instrumentos mencionados no texto. Bom, Otávio, já que você foi o último a falar, onde vocês acham que ele estava ensaiando na escola? É opinião sua. Então, esse é pessoal, não tem erro nem a ser. Ah, eu acho que seria no pátio ou em uma quadra. Exatamente. Se não tem uma sala. Por quê? Porque ele mencionou que são 40 alunos. Porque são 40 alunos. Você acha que vai caber dentro de um... E 40 alunos, cada um com instrumento. Então, você imagina. Contrabaixo, violoncelo, piano. Tem que ser um lugar grande, velho. Então, eu também acho. Ou quadra ou pátio. E o porquê, já no próprio texto diz. Eles não têm uma sala adequada. Perfeito. Essa também seria a minha resposta. No pátio ou na quadra, no... Ainda, Valcio. Oi? Ainda mais um aluno com violoncelo gigante no meio do... Imagina. Exatamente. Você precisa de lugar disponível. Então, teria que ser... Eu acho que é no ginásio, na quadra também. E por causa do som também, né? Porque se não tiver um som adequado, vai ter um monte de barulho. Então, essa seria a minha resposta. Beleza? Beleza? Mas como é pessoal, cada um coloca a sua. Onde a pessoa ensaiou e por quê? Bom, isso foi um, dois, três, quatro. Vou apagar. Porque aí eu vou passar uma tarefa pra vocês. Vocês vão ter uma tarefinha básica hoje. E a tarefa é o exercício cinco. Vocês vão criar um diálogo de perguntas e respostas. Só que é tudo sobre o passado. Tudo sobre o que você fez. Aqui, ó. Eu tenho as possíveis perguntas. E na frente eu já tenho as possíveis respostas. Você não tem que inventar nada. Pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Já tá tudo pronto ali. É só você colocar as datas e a situação. Então, veja. Vou até marcar aqui, ó. Quando e Donde Nasciste? Que é onde nasceu e quando nasceu. Que ruguetes tenía quando era niño? Que tipo de brinquedo tinha? Qual foi o primeiro livro que leíste? Primeiro livro que leu. A que lugares já fuiste de viaje? Onde já foi de viagem, de férias? Donde estabas el pasado domingo? Onde você tava domingo pasado? Que cosas te daban miedo quando eram pequenos? De que você tinha medo? Recuerdas de um dia em que hayas passado muito medo? Recorda ou se lembra de um medo que se passou muito grande de um dia? Tenias pesadillas quando era niño? Que te acordejas? Você tinha pesadelo quando era criança? Que existe na semana passada? Que você fez na semana passada? Por que não viniste aqui ayer, este ano, este medo, tá? Por que não veio aqui este ano, esta semana, este mês passado, este ano passado? Quando aprendiste a andar de bici? Quando você aprendeu a andar de bicicleta? A que horas ligaste a casa la noche? A que horas você chegou em casa à noite? Que existe el jueves pasado? Que você fez na sexta passada? Que estado leendo? Que livro está lendo? Então, essas são perguntas de coisas que você fez, que está fazendo, que já terminou. Você vai fazer uma entrevista, você vai criar, vai inventar. Não precisa perguntar para alguém. Se você quiser perguntar, não tem problema, não. Pode perguntar para a mãe, para o pai, para o irmão, para o primo, para um amigo. E aí, depois, pega a resposta dele e traduz a resposta. Está tudo aqui, ó. Perguntas. E aí, a pessoa dá a resposta, você traduz a resposta dela e coloca aqui em espanhol. Só isso. Essa é a tarefa que vocês farão. Lembre-se, não precisa fazer todas as perguntas. Você fazendo aqui umas cinco, seis perguntas, com resposta, para mim, já está de boa. Então, faça, no mínimo, umas cinco perguntas, com as cinco respostas. Essa é a tarefa que vocês terão para a aula que vem, para postar para mim. Nessa aula ainda, né? Beleza? Então, vejam. Revisando, respondendo, para terminarmos. Vocês fizeram o texto, eu aconselhei a vocês a traduzir as emoções, porque vai ajudar vocês mais para frente. Mas isso já é um conselho. Não é para você postar a tradução dessas emoções, não. Isso é para você saber, para te ajudar depois. Bom, isso foi visto. Nós vimos o texto, você marcou aqui, você respondeu lá. Então, eu preciso, a tarefa de vocês é postar número um, número dois, número três, número quatro. Posta a foto do exercício um, dois, três, quatro. E faça para mim o exercício cinco como tarefa. Só isso. Oi, fala comigo. É, nesse exercício, eita pego, nesse exercício cinco, eu preciso fazer quantas, é, questões? Pergunta e resposta, no mínimo cinco perguntas. Cinco. Mas para fazer cinco, sete, dez, quinze, para fazer todas, é com você. Para mim está de boa. Ok? Você pergunta, donde nasciste? Eu nasci em Rio Paraná em 1952. A que lugar você foi, esteviar? Eu fui a São Pablo, eu fui a La Playa, em Rio Derradeiro, eu fui a Sergipe. Oi? É para a gente colocar no caderno, não é, as respostas? Sim, no caderno. Isso aqui, pergunta e resposta no caderno. E aí, ou para fazer no Word também, não tem problema não para mim. Para mim está de boa. O que eu preciso é receber essa entrevista que você vai fazer com alguém, certo? Entrevista do passado de alguém, pronto. Se você não quiser entrevistar ninguém, você pode fazer sobre você mesmo. Você faz a pergunta e as suas respostas, beleza? Então, vocês me devem um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu descompartilhar aqui. Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Dúvidas, dúvidas. Deixa eu parar a gravação. 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 Obrigado.